Boa tarde a todos e todas, todos e todas. Está reaberta a sessão. Sessão ordinária, dia 17 de agosto de 23, redação final, indicação legislativa 387 de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao presidente do DR, Herbert Marques, o envio de mensagem dispondo sobre a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para veículos conduzidos por professores da rede pública estadual e municipal de ensino, no deslocamento para a escola, no retorno em horário de trabalho nas rodovias administradas por empresas concessionárias do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Sra. Presidente, eu já fiz essa ponderação aqui em plenário. Eu não concordo com o texto da indicação legislativa, Sra. Presidente. Por quê? Quando você quer nominar o nome de alguém, no máximo você nomina do chefe do poder, que é o governador Cláudio Castro. Não faz sentido solicitar o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao presidente do DR. O governador Cláudio Castro agora tem que consultar o diretor do DR. Então, não cabia, não cabe aí no texto, ficar com vistas ao presidente do DR, é Bert Marques. Eu nem sei quem é esse senhor, mas seguramente ele não é chefe de poder, ele não foi eleito, ele não envia mensagem para casa, não faz sentido. Então, se for possível a mesa fazer essa correção, seria boa. Muito obrigado, Sra. Presidente. A presidência defere o pedido de vossa excelência e pede a assessoria da mesa para fazer essa correção. Não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio o regime de urgência e discussão única número 181 de 23, de autoreia da deputada Élica Takimoto, que declara o... Bunkai Sai, acho que é isso aí. Bunkai Sai, Festival da Cultura do Japão, como patrimônio imaterial, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Cultura e Turismo. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado... Doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Filipinho Raves, deputado Guilherme Della Llori, deputada Verônica Lima. Aparecer da CCJ é o parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Projeto Meritório, parecer favorável da Comissão de Cultura, presidente. Pela Comissão de Turismo, deputado Júlio Rocha. Acompanhe a parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 5149A de 21, de autoridade do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, o Grêmio Recreativo Escola de Sama, acadêmicos de Vigário Geral. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Aprovado em redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 700A de 23, de autoridade do deputado Aíndia Armelal, que autoriza o Poder Executivo a permitir a participação dos policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, nas vagas remanescentes e associadas, ociosas do programa Segurança Presente, por meio de regime adicional RAIS. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 923A de 2023, de autoria dos deputados Anderson Moraes, Daniel Liberon, Luiz Paulo, Marta Rocha e Fred Pacheco, que institui medidas de proteção ao consumidor no caso de pagamento de produtos ou serviços em duplicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 3.282, de 2017, de autoria da deputada Zaidan, que dispõe sobre o tombamento, por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro, o quilombo das fazendas Santa Justina, Santa Isabel, localizado na rodovia Rio Santos, no quilombo 43, em Margarida, Mangaratiba, Rio de Janeiro, e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei, em votação, em primeira discussão, projeto de lei, número 3.296, de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o incentivo à doação de sangue animal, cães e gatos, pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa do meio ambiente favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça e de orçamentos financeiros da sua financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de constituição e justiça favorável à emenda número 3, contrário às emendas número 1 e 2, de defesa do meio ambiente favorável à emenda 3, e contrário às emendas número 1 e 2, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável à emenda número 3, e contrário às emendas número 1 e 2. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Flávio Serafim, Chico Machado, Gustavo Schmidt e André Correio. em votação, as emendas da comissão de constituição e justiça. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da comissão da CCJ, as emendas de plenário. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redenção do vencido para a segunda discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, uma pequena correção. A CCJ deu o parecer favorável à emenda número 3 e contrário às emendas 1 e 2. E não... E a senhora votou o parecer com emendas da CCJ. A CCJ não emendou. Então, o parecer da CCJ foi em relação são as emendas de plenário. De plenário. Só retificando. As emendas de plenário. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 711-2023, de autoria dos deputados Andrezinho Siciliano, Dani Balbi, Élica Taquimoto e Renato Machado, que altera a lei 8.439 de 3 de julho de 2019, que alterou o anexo número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo um calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de incentivo ao voto a ser comemorada na semana do dia 28 de março de cada ano. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda e de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Munir Neto. É em discussão. Para discutir. Para discutir, deputada Dani Balbi. Presidenta, o projeto de lei de minha autoria, bem como também a autoria do deputado Andrezinho, Élica Taquimoto, Renato Machado, visa incentivar a participação da juventude na política, de todo modo, mas, sobretudo, institucional. Não apenas promovendo a cidadania, nos termos em que a referida a proposição da conta, mas também a conscientização da importância de a juventude se engajar em processos de fortalecimento democrático. Além disso, a lei resgata a memória do estudante Edson Luiz, que foi vítima da ditadura militar, um momento tenebroso no país de interdição das vias democráticas, que assassinou um estudante no dia 28 de março, quando ele fazia sua refeição no restaurante Calabouço, evento esse que resultou numa série de protestos que levaram a uma contundente manifestação protagonizada pela juventude, dando conta da denúncia dos arbítrios da ditadura e do rastro de sangue que a ditadura deixava, sobretudo sangue de jovens que colocavam as suas vidas em trincheira para denunciar justamente esse período nefasto. Então, o projeto demonstra recuperando a história da mobilização popular e reconhecendo a força e a importância das entidades que organizam a juventude no sentido de denunciarem momentos de arbítrio e também no sentido de fortalecerem a democracia com a sua participação altiva. Nesse sentido, nós apresentamos a referida proposição, estamos aqui como representantes das entidades estudantis e esperamos que o projeto se aprovado possa estabelecer a semana da conscientização da participação dos jovens, do fortalecimento da participação juvenil na estrutura cidadana para a efetivação da democracia no país e pedimos assim para que a AIS e os colegas considerem não só a luz da história que esse dia e, portanto, essa semana remontam, mas também no sentido de fortalecerem os processos democráticos para que momentos como a ditadura militar e momentos em que o país flerta com a interdição e o fascismo nunca mais retornem aos nossos horizontes. Obrigada, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam mandam-se como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. discussão. Perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam mandam-se como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam mandam-se como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução número 201, de 23, de autoria da deputada Dani Monteira, que concede a medalha de Tiradentes, respectivo diploma, pós-mortem, a Moisés Cabagambe. Moice Cabangambe. Pareceres das comissões, normas internas e proposições externas favoráveis. relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam mandam-se como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Para declarar, senhora presidenta. Pode ser o final? Pode sim. Só deixe, então, pedir para incluir a deputada Marina, do MST, que solicitou com autoria. Depois eu declaro ao final. Com autoria no projeto 201 de 23, o deputado professor Josimar e a deputada Marina, por gentileza, a mesa. Qual a autoria? Os dois. Ao final eu vou abrir para a declaração. Pela ordem, senhora presidente. Com brevidade. Sim. Somente para pedir por gentileza que a mesa diretora dessa casa inclua o deputado Rosenberg Reis no projeto de lei 923A barra 2023 que acaba de ser aprovado nessa casa e sem o deputado Rosenberg Reis isso não teria sido possível. Então, inclusão do deputado como coautor na matéria. Muito obrigado, presidente. Você repetiu o número do projeto? Projeto 923A barra 2023. Ok. A inclusão. Presidenta Tia Ju, rapidinho, só para dizer que ao final também quero declarar o voto desse projeto da deputada Dani. Senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. É que o projeto 923 que foi citado aqui pelo deputado Anderson que a gente acabou de votar ele era qual da pauta mesmo? Era o quinto. O quinto da pauta. o quinto da pauta. Como ele me concedeu lá atrás coautoria e ele decidiu dar coautoria solitariamente ao Rosenberg Reis, eu queria dizer a vossa excelência que apesar da decisão monocrática dele eu concordo com ele. E a coautoria do deputado Luiz Paulo também. Presidente, se a senhora puder tirar o meu nome de autor e botar do Luiz Paulo a senhora pode fazer. Qual a autoria do deputado Rosenberg no 923A de 23 e o do deputado Luiz Paulo? Eu tenho acordo com o deputado Luiz Paulo para daqui a 30 anos. Aí ele vai deixar 5% da sabedoria dele para mim. Está autorizado ou coautoria? E demais... Olha só, presidente. Está autorizado aqui por nós, por mim, pelo Luiz Paulo, pelo Rosenberg Reis, aos deputados que porventura queiram ser coautor no projeto que a casa pode incluí-los. Incluir a deputada Tia Ju, o deputado Dionísio Lins. No 923A, deputado Samuel Malafaia, também que está no remoto, deputado Valdo Seaza, deputado Jairi, mais alguém? Deputado Munir Neto, também, e deputado Cláudio Caiado. Também com autoria na medalha na resolução 5149A de 23... Perdão. Na resolução... Márcio Canella, também, com autoria nesse projeto, deputado Anderson. Na medalha, na resolução 201, a coautoria também da deputada Verônica Costa. O Lima. Verônica Lima. Essa é a melhor de todas. Anuncio projeto de resolução número 175 de 23, de autoria do deputado Munir Neto e Cláudio Caiado, que concede medalha tiradente e respectivo diploma. Excelentíssimo senhor Abner de Cássio Ferreira, pastor, presidente da Assembleia de Deus em Madureira. Da comissão de normas internas e proposições internas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. A discutir? Quero só encaminhar o voto do posse, posse, presidente. Vou cantar aqui, vossa excelência. Em votação, são os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. A declaração... É possível pedir com autoria, presidente? Com autoria? Com autoria é... Malafaia. Os autores concedem a coautoria ao deputado Samuel Malafaia. Munir, está perguntando se consegue autoria. O deputado Munir, autorizada com autoria... Autorizado. Autorizado. Obrigado, Munir. Ao nosso amigo Fred Pacheco. Deputado Fred Pacheco também. Roderick Reis. Fred Pacheco. Presidente. Presidente de Aju. Deputada Franciane Mota. Com autoria para a deputada Franciane Mota. Deputado Dionísio Lins. Deputado. Deputada Índia Armelal. Deputado Valdo Seaza. Esse é no 175. Isso. No 175. É, 175. Munir, Índia Armelal. Malafaia. Dionísio Lins, Malafaia. Obrigado. Franciane Mota. E Tia Ju. Deputado Rodrigo Amorim também. Com autoria também. Anderson Moraes também. Tia Ju também. uma pessoa que, para nós, muito respeito. Não havendo mais que querer discutir, em cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. para a declaração de voto, ao final, o autor. Eu amo, com amor de Jesus, o deputado Rosenberg Reis. Eu tenho que dizer assim, né? Para não dar problema. A presidência chama os trabalhos à ordem e no projeto de lei 700A de 2023, da deputada Índia Amelau, tinha uma emenda, o autor da emenda retirou a emenda. Sendo assim, em votação, os senhores que aprovam, mandem como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Indicação legislativa número 529 de 2021, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Teresópolis. Para a licença da comissão, indicação legislativa favorável. Relator. Deputado Alexandre Quinoploque. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, mandem como estão. Aprovado. Vai a publicação. Presidenta, só para fazer a declaração de voto favorável. Ao final. Ao final. Ao final. Vai estar seu nome aqui, tá? Tá. Já está aqui seu nome, deputada Dânia, para a declaração. Anuncio. Indicação legislativa número 57, de 2023, de autoridade do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Calcio, atualmente do valor limite de 70 mil, 70 mil reais para 150 mil reais na aquisição de veículos novos para pessoas com deficiência, devidamente atestada por órgão competente ou por seus responsáveis legais para uso pessoal limitando veículos beneficiários. Pareces da comissão de indicação legislativa favorável. Presidente. Relatou o deputado Felipe Soares. Deputado Luiz Paulo. É questão de ordem sobre o projeto. É questão de ordem. É o seguinte, tem a indicação legislativa, 21 deste ano, que dispõe sobre a aderência na isenção de ICMS, na aquisição de veículo novo, pessoa com deficiência ou autista, ao disposto no convênio ICMS, 204 de 9 de dezembro de 21, e 230 de 17 de dezembro de 21, que os autores são os deputados Bernardo Rossi e Élica Taquimoto. E, nessa indicação legislativa, o texto da proposta é de R$ 70 mil a R$ 100 mil. E esse texto é de R$ 70 mil a R$ 150 mil. Era necessário que a comissão verificasse se um está prejudicando o outro ou não, porque... Você está entendendo? Porque é desse ano. Os dois são do mesmo ano, mesma matéria. Mesma matéria, com valores distintos. Diferente. Um de R$ 70 mil a R$ 100 mil, outro com R$ 70 mil a R$ 150 mil. O parlamento tem que decidir o que ele quer. O parlamento realmente precisa decidir. O presidente da comissão de indicação legislativa, quem é? O presidente da comissão... Quer realmente a mesma matéria. A presidência vai retirar o presente projeto para análise, para evitar a prejudicabilidade do mesmo. Submeto aí ao plenário, já informo, para não haver prejudicabilidade do projeto, que são duas matérias que versam no mesmo tema. Então, retirado para análise, evitando a prejudicabilidade. Tia Ju, vamos pela hora, rapidinho. Só queria agradecer ao deputado Flávio Serafini, que retirou a emenda, a única emenda do projeto, número 700A de 2023, que autoriza o Poder Executivo a permitir participação dos policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária nas vagas remanescentes e ociosas do programa Segurança Presente por meio de regime adicional de serviço RAIS. Muitas pessoas não sabem que as vagas ociosas acabam não sendo preenchidas, e nisso nós ficamos sem a segurança necessária. Então, vai ser um programa, uma lei, vai ser um projeto ótimo para a população. Eu queria agradecer pela retirada de emenda do deputado Flávio Serafini, que agora é só esperar a canetada do governador para esse projeto andar. Obrigada. Anuncio, incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei número 3440 de 2020 de autoria do deputado Daniel Liberon, que dispõe sobre a garantia da carteira de identidade dos pacientes, é hemofílico, na qual constatarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e das outras providências. Parecer das comissões de condição e justiça pela constitucionalidade com emenda de saúde favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. relator do deputado Chico Machado, Marta Rocha e Leomar Coelho. Pendente de parecer das comissões de constituição e justiça, de saúde, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco. Parecer da CCJ, as emendas de plenário, presidente, favorável às emendas números 1 e 2, favorável com subemenda à emenda número 4, prejudicadas às emendas número 3 e 5, pela emenda número 1 da CCJ. Obrigado. Pela comissão de saúde, deputado Tand Vieira. Deputado Vitor Júnior. Deputado Doutor Deudalto, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda. deputado Arthur Monteiro, deputado Andrezinho Ciliano, deputado Vinícius Cosolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Cláudio Caiado, para emitir parecer pela comissão de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle. Gostaria de anunciar a presença do vereador doutor Richard de Maricá. Seja muito bem-vindo. Presidente, favorável. Com os pareceres emitidos, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação o parecer da CCJ, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração. Ao final, deputado Carlos Mink, V. Exª já está até aqui inscrito. Anuncio o projeto de lei nº 6264 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que determina que as instituições bancárias, públicas e privadas, mantenham segurança patrimonial, privadas, permanentes em agências terminais de autoatendimento e casas lotéricas, bem como declara como área especial de segurança o perímetro bancário no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências, parecendo as comissões. Constituição e justiça, pela constitucionalidade, segurança pública, assuntos de polícia, favorável, de economia, indústria e comércio, favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Relator, deputado doutor, Serginho Márcio, Roberto, Dani Balbi e Luiz Paulo, pendente de parecer das comissões de constituição e justiça, segurança pública, assuntos de polícia, economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças financeiras e controle. Para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, favorável, as emendas, favorável número 6, favorável com subemenda aglutinativa número 7, 11, 17 e 18, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 10, 14 e 15, contrário às demais emendas. Pela comissão de segurança pública, assunto de polícia, deputado Márcio Glauberto. Acompanhe a comissão de constituição e justiça, senhora presidente. Pela comissão de economia, indústria e comércio, deputado Anderson Moraes. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de economia, indústria e comércio, perdão, Anderson Moraes acabou de dar o parecer. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Anderzinho Siriano, deputado Vinícius Cousolino, deputado Cláudio Caiado. Emitir parecer pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Querida presidente, favorável, acompanhe a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. democrática, insubmissa, presidenta Tia Ju. Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho por Vossa Excelência, uma defensora dos humildes, das crianças e da liberdade religiosa. Tia Ju, eu venho aqui discutir, cadê o deputado Amorim? Está por aqui. Eu venho aqui discutir para dizer que eu apoio esse projeto e lembrei da nossa querida... Eu vim aqui pegar a palavra para dizer que eu apoio o projeto, deputado Amorim, e lembrei, deputada Marta Rocha, da nossa querida Eloneida Studart. Porque a Eloneida Studart, ela fez uma lei que obrigava que os bancos tivessem câmaras para filmar. E, deputada Dani Monteiro, essa lei da Eloneida foi pedida pelos bancários, numa época que estava tendo muito assalto e eles estavam tendo perturbações até psicológicas, porque tinham risco iminente de eles se tornarem reféns, etc. E nós fomos fazer um cúmprase da lei de Eloneida, na época, nem sei se há ainda, uma delegacia especial de cuidar da questão bancária, segurança bancária, assaltos, crimes ligados à questão bancária. E alguns bancos tinham equipamento e outros não tinham, e isso era muito efetivo. E eu vendo o projeto de Vossa Excelência, me parece acertado, por quê? O setor bancário é um setor que tem recurso. Nós temos uma polícia que é eficiente, mas é pouca para toda a demanda dela. Se o próprio setor bancário também põe, claro, você amplia a segurança do estabelecimento dos seus próprios funcionários e da população que circula no entorno, porque há, inclusive, aquela história da saidinha de banco, que é um crime... Explosão de caixa. Explosão de caixa. Então, é uma forma desse setor, que tem recursos, compartilhar, de alguma forma, a segurança do seu próprio estabelecimento, do entorno, e, sobretudo, dos clientes e dos funcionários. Então, eu apoio o projeto e faço uma homenagem à nossa deputada Eloneida, que fez uma lei que ajudou, na época, depois do cumpra-se, todas as agências passaram a ter essa televisãozinha, portanto, sistema de monitoramento, e isso, segundo a própria delegacia que cuidava disso, na época, foi um fator... Porque essas imagens estavam diretamente ligadas ao setor da polícia, que cuidava disso. Então, foi efetivo. Então, espero também, com certeza, essa lei sancionada também será efetiva. Havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os pareceres da CCJ. Os senhores que aprovam as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei nº 6.463, de 2022, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que institui a vacinação, a vacinação decupla V10, obrigatórias a cães, no território do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emendas de defesa e proteção dos animais favoráveis, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, orçamento, finanças, casização financeira e controle favorável. Relatório do deputado Fred Pacheco, Luiz Paulo, Iuri e Renata Souza. Em discussão. Para discutir, deputada. Não havendo o que querer discutir? Perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem, pois a proposta está pendente de pareceres as comissões de Constituição e Justiça, defesa e proteção dos direitos animais, assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, casização financeira e controle das emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Parecer da CCJ, presidente, as emendas de plenário, favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 4 e 11, favorável com subemenda a emenda número 8, prejudicadas as emendas número 1 e 12 pela emenda número 3 da CCJ, número 5 pela emenda número 2 da CCJ e contrário às demais emendas. Pela comissão de defesa e proteção dos direitos animais, deputado Léo Vieira, deputado Lucinha, deputado Chico Machado, deputado Dr. Pedro Ricardo, deputado Delvando Ratinho, não pode autor, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Gisele Monteiro, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado Fábio Silva, deputado Rafael Nobre, a presidência designa relator em especial o deputado Val César. Parecer favorável, senhora presidente. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, deputado Iuri. Ah, Renato Machado. Perdão, deputado Renato Machado. A excelência está aí. Eu queria designar aqui meu nobre deputado Iuri para fazer o prazer. Obrigado, presidente. Favorável às emendas de plenário 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Projeto muito bom do deputado Ratinho. Pela comissão de orçamento, fiscalização financeira e controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas, deputado Renato Miranda, deputado Douglas Ruas. Vai emitir parecer. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde. Projeto 6463 de 22, deputado Giovanni Ratinho. Agora, o nosso querido Marquinhos disse que é o deputado Rato. Não sei se é Ratinho ou Rato. Senhora presidente, acompanha o parecer da CCJ, as emendas de plenário. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, as emendas para discutir. Queria discutir. Deputado Ratinho, é Ratinho ou Rato? Tanto faz. É o Ratinho do bem, nesses camundongos que estorquem o Estado e os municípios, não. Presidente, é com muito orgulho que apresento esse projeto de lei aqui, 6463 de 2022. Sabemos que os municípios do nosso Estado fazem campanhas de vacinação apenas para a raiva. E aí eu tive a iniciativa, sabendo que os animais ajudam as pessoas com deficiência visual para tratamento de câncer e fazem o auxílio de diversos casos para cura de certas doenças. Então, eu apresentei essa lei porque essa lei agora vai passar ao Estado, se caso o governador Cláudio Castro sancionar e ela for aprovada aqui nesta casa, para também a vacinação parvovirose, coronavírus e a de hepatite e série de outras vacinas para beneficiar os nossos animais. O animal hoje, o cão e o gato, não é somente um animal doméstico. Então, ele tem as suas necessidades de contribuição para a nossa população. Parabéns, deputada Ratinho, pela iniciativa. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, vai para a redação do vencido em segunda discussão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso, primeiro do artigo 47, o regimento interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 5.775 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização gratuita de escovas de dente nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, assuntos da criança e do adolescente idoso, de saúde, educação e de orçamento, de fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, é pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do adolescente, da pessoa idosa, deputado Munir Neto. Presidente, favorável. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira. Deputado Vitor Júnior. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Marta Rocha. Não pode que é autora. Deputado Márcio Canela. Deputado Doutor Pedro Ricardo. Deputado Valdeci da Saúde. Deputada Carla Machado. Para emitir pareceres pela Comissão de Saúde. ao projeto 5775, da deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer, senhora Presidente. Pela Comissão de Educação, deputada Alain Lopes. Favorável, senhora Presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha, logo em seguida, deputada... Ah, perdão. Deputada Marta Rocha, falta a Comissão de Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Orçamento, Finanças e Associação Financeira e Controle, deputado Douglas Rua. Favorável, senhora Presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha, em seguida, deputada Carlos Mink. Presidente, antes mais nada de cumprimentar. É sempre bom ver uma mulher ocupando os espaços de poder na política. E esse projeto, na verdade, é fruto da minha análise da questão da saúde pública. E a saúde bucal, ela é fundamental porque os estudos científicos comprovam que a saúde bucal tem íntima relação com a saúde geral das pessoas. Então, as boas condições de higiene, ou, em sentido contrário, uma má condição de higiene bucal, pode, sem dúvida nenhuma, levar a enfermidades e agravar as questões relativas à saúde, principalmente no que se trata das doenças cardiovasculares e da diabetes. É muito comum, nas ações sociais que são realizadas, a gente ver sempre um momento de ensino ou de realização de uma atividade para levar a questão do conhecimento da saúde bucal às nossas crianças. Mas as nossas crianças precisam também de apoio. E o apoio passa não só pelo ensinamento, pela educação, mas também passa pelo apoio de que essas crianças tenham ao seu dispor escovas e que possam, desde o início, realizar uma atividade que cuide da sua saúde. Então, eu quero aqui dizer que conversei com a CCJ, queria pedir a atenção do deputado Rodrigo Amorim. A CCJ, ao construir o substitutivo e apresentar as emendas, entendeu, e eu achei que eram pertinentes, a criação de um programa, a previsão de um convênio entre a saúde e a educação. O que nos interessa, enquanto parlamentar, que tem um olhar atento à saúde, é a efetividade desse projeto de lei. Então, ele virá em segunda discussão, não sei se teve emendas ou não, mas a gente espera que, tão logo, ele vá para essa ação do governador, não só ele seja sancionado, mas que essa parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, na criação desse novo programa de saúde dental, saúde bucal, seja lá o nome que se queira dar, saúde bucal, mas que isso chegue lá na ponta, que é o bem-estar e a saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Deputado Carlos Mink, para discutir... Presidenta Valorosa Tia Ju, Deputada Marta Rocha, excelente o seu projeto. Eu quero lhe dizer, vou contar uma historinha, eu aprovei uma lei chamada saúde bucal da população, e como é que a gente foi fazer o cúmplice, deputado Amorim? A gente trouxe dois cirurgiões dentistas, da UF, no Largo da Carioca, fizemos fila, todo mundo, uma cadeirinha, qualquer um do povo, sentava, abria a boca para o sujeito ver quantas cáries tinha, e ganhava uma escova de dente e uma maçã. Moral da história, ficamos uma manhã inteira fazendo isso, a média de cáries, ou de dentes que faltavam, 90% das pessoas que sentavam para isso eram ferradas, pobres que não têm acesso a um dentista. Então, a média de cáries era, não me lembro agora, 8, 9, a média de dentes faltando por pessoa era 5, 6, porque, como o pobre não tem dentista, quando ele vai para lá é para arrancar, é para arrancar o dente. Então, essa lei que a gente fez da saúde bucal, fizemos alguns cumpras, mas vamos fazer outros, não tinha especificamente esse ponto da escova de dente na escola pública. Por isso que a gente nem pediu nenhum tipo de que essa lei se referisse a outra, porque é uma específica até para prestigiar a iniciativa da deputada Marta Rocha, que está preocupada e dá uma solução que é barata e é efetiva, porque uma boa escovação, tem que ensinar a escovar também, mas uma boa escovação junto com uma orientação sobre uma boa alimentação. Infelizmente, a gente não aprovou aquele projeto de lei tirando alimentos com muito açúcar, ou muito sal, ou muita gordura, porque isso também tem que ver com a questão da saúde bucal. Muito açúcar significa também muita cárie, sobretudo se a pessoa não está acostumada a usar escova e fio dental. A gente poderia depois até acrescentar o fio dental, que é até mais barato que a escova. E uma complementar ao outro. O que é certo, deputada Tia Ju, é que a iniciativa da Marta Rocha é muito boa, é muito boa, sobretudo para o pessoal pobre. O número de pessoas que arranca dente, ou que tem dente bichado, careado, não é pequeno, é enorme. E, como disse a deputada Marta Rocha, a boca acaba sendo uma porta de entrada para outras infecções. Você está com infecção, deputado Dionísio, nos dentes, na gingiva, em tudo, a chance disso ir para a corrente sanguínea, para o cérebro, para outras partes, é muito grande, é uma porta de entrada do sistema do organismo. Então, eu, depois, eu vou propor, uma vez que isso vire lei, eu vou propor para a Marta Rocha a gente fazer um comprasse conjunto dessa lei dela com a lei da saúde bucal e chamar, outra vez, dentistas e ver o que o governo pode e deve fazer, sobretudo a Secretaria de Saúde. Doutor Luizinho, uma pessoa que também tem uma sensibilidade, botar pessoas para fazer isso. E como essa lei da Marta Rocha, da deputada Marta Rocha, é específica para as escolas, incluir também, claro, a Secretaria de Educação, que eu acho que faz parte da educação, da criança, a educação sobre a sua própria saúde, nesse caso, sobre a saúde bucal. Mas não adianta você pegar, ensinar saúde genérica, o nome dos órgãos, etc., e não ensinar para as pessoas o que fazer para elas se prevenirem, o próprio ecossistema da garotada. Então, era essa a minha declaração, saudando a lei e lembrando o cumpra, no Largo da Carioca, com centenas de pessoas na fila, com a boca aberta, e o resultado horroroso que essa pesquisa retratou. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, quero, em primeiro lugar, saudar e parabenizar efusivamente a deputada Marta Rocha pela iniciativa. Deputada Marta Rocha, deputada absolutamente combativa, com uma trajetória na vida pública que todos reconhecem, tem feito um grande trabalho à frente da Comissão de Servidores Públicos, tem uma pauta natural vocacionada também para a segurança pública, mas uma proposição como essa não só evidencia a verdadeira missão do Parlamento, que é contribuir para otimizar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas, sobretudo, com a sensibilidade de quem presidiu a Comissão de Saúde da Casa, e, principalmente, Presidente, e, principalmente... Só um minutinho, deputada Franciane, o microfone de V. Exª está aberto. E fazer aqui uma alusão a duas deputadas da Casa também. Primeiro, a deputada Dani Monteiro, que tem uma iniciativa parecida com a questão dos absorventes, inclui num programa, depois avança para uma questão de um tratamento tributário diferenciado, que eu acho que pode ser a escalada desse programa que a deputada Marta Rocha apresenta, e é concomitante a algo que está sendo discutido nesse momento da Casa das emendas impositivas. Há uma perspectiva de se respeitar o que já está disposto no ordenamento federal, e que também já está na Constituição Federal, que já está na lei de responsabilidade, os mínimos de investimento constitucional, tanto na saúde quanto na educação. Portanto, uma iniciativa que engloba as duas áreas, saúde e educação, e ambas estão passíveis e de serem objeto das emendas, futuras emendas parlamentares, que está sendo tão bem defendida por vossa excelência. Então, poder citar três mulheres nesse parlamento hoje, deputada Dani, vossa excelência, presidente, deputada Tiaju, e a deputada Marta Rocha, que com a sua equipe dialogou com a CCJ, chegou num entendimento muito sério, deputado Dionísio, para corrigir eventuais futuramente alguma impossibilidade de se tornar prático, por uma questão constitucional, que poderia ser suscitada até num veto, se corrige o projeto, e eu tenho a convicção que se avança para um projeto ainda maior, pensando na qualidade de vida das nossas crianças. Parabéns, deputada Marta Rocha. Uma honra estar com vossa excelência. Tirei uma foto ontem com o deputado Luiz Paulo, o deputado Atila Nunes, o deputado Mink, mas faltou, embora muito mais jovem que os anteriores, com a mesma envergadura nessa casa. Então, a gente tem que replicar a foto com a deputada Marta Rocha. Parabéns, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, as emendas da CCJ. O senhor disse que aprova o permaneço como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. O senhor disse que aprova o permaneço como estão, aprovado. Vai para a redação do vencido. Já queria pedir à vossa excelência, deputada Marta Rocha, a coautoria nessa matéria tão importante e essencial na vida dos nossos alunos da rede. A coautoria está aberta e muito me alegra a sua presença, deputado Dionísio Lins e todos que quiserem. Deputado Dionísio Lins, deputada Tia Ju, deputado Mink, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputada Dani Monteiro, deputado Munir, deputado Douglas Rua, deputada Índia Armelal, e deputado Anderson Moraes. Deputada Dani Balbi, deputado Samuel Malafaia, deputada Renata Souza, deputada Franciane Motto, deputado Samuel, deputada Franciane está no remoto, desde o início da sessão, assim que abriu. Vale a gente registrar aí a participação também dos nossos deputados no sistema remoto. Então, pela ordem, senhora presidente. Já concedo, já concedo a vossa excelência. Não havendo mais o que querer discutir, certo, porque já votou, né? Em votação. Perdão. Deputada Carla Machado. Serentíssima, presidenta Tia Ju, eu agradeço a senhora por me permitir estar aqui falando sobre a UENF, que ontem completou 30 anos de existência. Essa universidade que forma tantos cientistas e que tem um trabalho fundamental para a educação do estado do Rio de Janeiro, e, em especial, a educação do norte, noroeste e fluminense. Aqui a moção que a gente fez foi de aplausos, louvor e congratulações à Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, pelos 30 anos de excelente trabalho vocacionado a formar cientistas. Em conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro confere a moção de aplausos, louvor e congratulações à Universidade Estadual do Norte Fluminense UENF pelos 30 anos de excelente trabalho vocacionado a formar os cientistas. Foi nossa primeira universidade, todos os seus professores têm doutorado e, principalmente, está no ranking das melhores do Brasil, coisa que muito nos orgulha. Por isso, eu agradeço, não podia deixar de estar falando hoje, mesmo que tenha passado a data ter sido ontem, mas hoje eu estou tendo a oportunidade e a senhora... E agradeço muito a senhora. muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Anuncio. Projeto de lei número 5810 de 22 de autoreio do deputado doutor Serginho, que dispõe sobre reconhecer sobre reconhecer o risco da atividade profissional de advogados e a efetiva necessidade exigida para o disposto no artigo 6º, inciso 9º da Lei Federal 10.826 de 22 de dezembro de 2003, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com voto em separado pela constitucionalidade, com emenda do deputado Rodrigo Amorim, relator original. Relator, deputado Vinícius Cosolino, relator do vencido. pendente de parecer das comissões Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social e de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Acompanhe o parecer da CCJ, presidenta. Pela comissão, para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Glauberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinhos BNH, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer do relator original da CCJ, senhora presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Gostaria de anunciar nas galerias a presença dos estudantes do Colégio Estadual Tim Lopes. Sejam muito bem-vindos todos vocês a essa Casa de Leis. Sejam sempre bem-vindos. Um aplauso para os nossos alunos, não é, deputados? Os nossos alunos merecem aplausos. Conheçam a escola Tim Lopes. Sejam muito bem-vindos. Anuncio projeto de lei número 5739 de 22, de autoridade da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno do aspecto autista, T.E.A., no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareces das comissões de condição de justiça pela condicionalidade com emenda da pessoa com deficiência favorável. Relatório do deputado Fred Pacheco, autônomo de Paula Pai. Pendente de pareces das comissões de saúde, segurança alimentar, ciência e tecnologia, orçamento, finanças, desgastação financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de saúde, deputado Tandie Vieira, deputado Vitor Júnior, deputada Marta Rocha. Parecer favorável, elogiando a sua iniciativa, estou vendo aqui o deputado Fred Pacheco e quero lembrar aqui que me aproximei do tema da pessoa da pessoa com deficiência exatamente vinculada ao transtorno de espectro autista a partir de uma audiência pública promovida pelo deputado Márcio Pacheco enquanto presidente da comissão da pessoa com deficiência. Quero saudar aqui também a minha queridíssima Tânia, Tânia Rodrigues, nossa deputada, sempre deputada, que também esteve à frente da comissão e tratou sempre dentro de todas essas questões. então, palmas para a deputada Tia Ju pela iniciativa e o parecer é favorável. Há sempre deputada Tânia que fez esse parlamento ter um olhar totalmente diferenciado também o deputado Márcio Pacheco com a pessoa com deficiência. Os dois são protagonistas nessa história. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputada Élica Takimoto. Deputada Dani Balbi. Parecer favorável, presidenta. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado André Correia. Deputada... Deputado Douglas Ruas. Favorável, presidente. Com os pariseiros emitidos em discussão. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Presidente, Tia Ju, apenas para lhe saudar e lhe agradecer pela iniciativa e dizer que o projeto é de suma importância hoje, especialmente para o público, para a pessoa com deficiência e vai de maneira muito clara ajudar e muito. Este é um detalhe extremamente importante para a pessoa com o espectro autista. Há muita dificuldade. Muitas crianças têm uma dificuldade enorme com restrições alimentares. Então, este aspecto nutricional, ele precisa ser olhado de maneira muito cuidadosa. E este projeto vem nesse sentido. Por isso, gostaria de parabenizar V. Exª pela iniciativa e, com muita humildade, lhe pedir a coautoria, se estiver aberto. Então, mais uma vez, saúdo a sua iniciativa e colocar a nossa comissão da pessoa com deficiência para propagar cada vez mais esta ideia e este projeto. Parabéns, presidente. Deputado Fred Pacheco, por isso que sou uma lutadora árdua pelas emendas parlamentares que só dois estados no Brasil não têm, lamentavelmente, só Rio de Janeiro e Ceará, e que a gente precisa apontar essas políticas públicas e vai só contribuir com o governo do Estado, onde as políticas devem ser melhor aplicadas. E essa é uma das questões importantíssimas. Só pediria aos deputados, eu esqueci de colher, falhou aqui, colher o parecer da Comissão de Segurança Alimentar, a deputada Marina do MST, deputado Alucinha, deputado Valdo Seaza, deputado Val Seaza, o parecer pela Comissão de Segurança Alimentar. Parecer favorável, Tia Ju. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos. Vou abrir, deputado Samuel, com os pareceres emitidos. Em discussão, para discutir. Continua a discussão, deputado Yuri, deputada Marta Rocha. Logo em seguida, a gente com certeza vai abrir a coautoria para todos que tiverem interesse. Presidenta, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa proposição. Eu também sou um militante da causa das pessoas com transtorno do espectro autista. Ontem, inclusive, tive uma reunião em meu gabinete sobre a inclusão de adultos, jovens e adultos com TIA no mercado de trabalho. Porque a gente tem muitos esforços, muitas leis e muitas políticas que ainda precisam sair do papel para as crianças e os adolescentes. Mas se para crianças e para adolescentes está difícil, você imagina o quanto também pouco se discute a questão dos adultos com TIA. E essas crianças e adolescentes que hoje ainda não possuem o atendimento adequado nas redes de educação, nas redes de saúde, daqui a pouco estarão adultos. E terão aí, por conta da ausência de terapias, de incentivo ao desenvolvimento, um prejuízo na sua vida. Então, ontem tive uma reunião como essa e, por mais uma vez, me relataram um familiar que tem um filho na rede municipal de ensino de Petrópolis que essa criança com autismo não está conseguindo se alimentar e simplesmente a rede municipal de ensino não dá uma solução. E aí eu falo qual é o quadro da minha cidade. no ano passado eu fiz uma emenda impositiva enquanto vereador. A gente tem esse mecanismo na lei orgânica petropolitana. E coloquei mais de 100 mil reais para capacitação na metodologia ABA. Conseguimos fazer uma reunião com a Secretaria de Educação, levamos representantes das mães. Naquele momento, a Secretaria criou, inclusive, duas rodas de acolhimento com essas mães para poder ver as demandas e a gente achou que ia avançar. Mas não avançou. Eu estou aqui como deputado um ano depois. Não utilizaram o recurso que a gente dispôs no orçamento para capacitar os mediadores. Nós não temos mediadores suficientes para todo mundo. Inclusive, esse pai que conversou comigo disse que o filho não se alimenta porque não tem mediação e a diretora e os outros profissionais de educação não sabem fazer. E os poucos mediadores que nós temos na rede que não foram capacitados são estagiários. e aí eu valorizo o esforço desses estagiários e estagiárias, mas condeno a omissão, apesar de a gente ter pautado em audiência pública e ter colocado o recurso, da Secretaria de Educação de Petrópolis. Eu não aguento mais estar nos grupos com as mães e com os pais dos autistas e ver que a gente não consegue avançar apesar de termos proposto essa discussão. Então, o que a senhora coloca aqui é muito importante. Queria também pedir a coautoria na semana passada, apesar de já estar aqui como deputado, um projeto de lei meu municipal foi aprovado em Petrópolis no qual a gente consegue, deputado Fred Pacheco, também militante dessa causa, reconhecer os laudos médicos da rede privada na rede pública. Porque a gente sabe que um diagnóstico de TEA demora às vezes dois, três anos. E aí, você não tem uma rede do SUS totalmente estruturada, em Petrópolis a gente tem três neurologistas, então como é que dá conta de uma cidade com 279 mil habitantes e essas mães não conseguiriam integrar os laudos e as documentações médicas. Então, a gente teve essa vitória, mas falta muito. Falta quase tudo. E aí, eu queria, por não ter emendado a proposição devido à importância dela e pedindo à coautoria, ver se a gente não conseguia incluir a área da educação aqui. Porque essa terapia nutricional para as pessoas com TEA, ela é importante na rede de saúde, mas também na rede de ensino, para que as nutricionistas dos departamentos de alimentação escolar, para que as cozinheiras, minha mãe é cozinheira, hoje está na função de inspetora da rede municipal de ensino, para que todo mundo que está envolvido no ambiente escolar possa ter essa capacitação. Parabéns pelo projeto, fico feliz que essa casa está tendo a responsabilidade, como teve durante todo o mês de abril, de discutir o transtorno do espectroatismo. Parabéns. A presidência defere o pedido de vossa excelência e faz a inclusão da área da educação também. para emitir parecer pela educação o deputado Alain Lopes. Acompanhe a CCJ, te ajudo. Com o parecer emitido, retorna, com o parecer da comissão de educação, retorna às discussões, agradecendo a contribuição do deputado Iuri. Deputada Marta Rocha. Presidente, na verdade, o que eu gostaria de trazer, Luiz, aqui é que toda vez que a gente estuda a questão do transtorno do aspecto autista, a gente vai ver o quanto essa família precisa de apoio. E, muitas das vezes, essa família é conduzida por uma mulher solo. Então, cada coisa que a gente faz para ajudar a suprir as necessidades e garantir uma melhora para essa criança ou adolescente, indiretamente, a gente também está fortalecendo uma família, muitas das vezes, conduzidas apenas por uma mulher. E por que eu falo isso? Porque me agrada muito a gente ter a capacidade de discutir com coragem e com transparência a questão da emenda em positivo. E aí estou vendo aqui a deputada Renata Souza, a deputada Dani Monteiro, que estavam aqui na legislatura passada e vão se lembrar da luta que nós travamos aqui, a partir da CPI do feminicídio, em que nós identificamos que uma das questões para evitar o feminicídio era que as mulheres pudessem sair da sua casa. e quando nós tratávamos a questão, nós lembravamos se uma mulher pode ter o aluguel social em razão de um acidente climático, de uma enchente que tomou a sua casa, por que não ter o aluguel social para garantir a saída daquele fenômeno de violência e a partir daí o governo do Estado conceder pelo menos por 12 meses o aluguel social para as mulheres vítimas de violência onde está caracterizada a vulnerabilidade dessas mulheres. Você me concede uma parte, senhora? Já vou? Com certeza. Essa lei, ela é de 2020 e eu sei até no que a senhora vai tocar porque eu também tive essa possibilidade. Quando eu recebi aqui, a deputada Renata também recebeu na condição de presidente da Comissão de Direitos da Mulher, o primeiro pedido que eu fiz à secretária foi para dar efetividade a essa lei. Essa tinha que ser um compromisso da secretaria. E hoje, deputada Renata, todos os jornais falam que a Câmara dos Deputados por uma iniciativa de uma parlamentar, o que mostra que a questão da mulher faz com que as parlamentares sejam suprapartidárias, ela não é do meu partido, nem é do partido da deputada Renata Souza, é a deputada Marina Santos, do PR, do Piauí, e ela apresentou esse projeto de lei e, nesse projeto de lei, trata sobre a concessão do aluguel social. Então, eu gostaria aqui de dizer o seguinte, que eu recebi com uma alegria muito grande a criação da Secretaria da Mulher. Eu recebi com uma alegria muito grande o início das obras da nova sede da Delegacia de Mulheres de Campo Grande, que estava lá em outro bairro, estava lá em Guagatiba, e com isso as Mulheres da Zona Oeste não estavam conseguindo. Mas eu quero sensibilizar aqui o governador do Estado... Boa tarde, presidente. Só um minutinho, deputado Brazão, a deputada Marta Rocha está concluindo a sua fala. Eu quero aqui, vou passar para uma parte a deputada Renata, que tenho certeza que vai trazer contribuições importantes, mas eu quero aqui sensibilizar o governador. A gente viu tanta coisa acontecendo a partir da CEDAI. Ah, mas o dinheiro da CEDAI não podia ser utilizado. Mas se o dinheiro da CEDAI foi utilizado em outra atividade, por que não reservou no planejamento estratégico um pedacinho desse dinheiro para atender as muguegas? O que a gente não pode permitir é que essas muguegas continuem sendo agredidas e continuem morrendo diante da inércia do governo do Estado. Deputada Renata. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. É muito importante o que você está trazendo aqui, por isso eu pedi a concessão desse aparte, porque quando a gente fala dessa mulher sair de um ciclo de violência doméstica, ela precisa sair da casa dela. E nada mais importante do que o governo do Estado com política pública garantir que essa mulher tenha prioridade na hora de acessar um aluguel social. Inclusive, discutia isso, e a questão é suprapartidária. Discutíamos isso com a ex-deputada Elana Passos, que hoje estava até aqui, e uma das questões que ela levantou para o governador, é que a lei, inclusive dela, que votou e nós apoiamos aqui nessa casa, já está em vigor no Rio de Janeiro, só que o governador não respeita a lei. Então, agora a gente tem uma ação nacional que garante o aluguel social, então a gente vai ver o governo federal garantindo que os governos estaduais façam o seu papel. O Rio de Janeiro, hoje, junto com São Paulo, é os estados com o maior número de feminicídios. Eu não tenho dúvida que se essa mulher sair de dentro da casa dela, puder pagar um aluguel social que garanta a segurança dela, a gente teria evitado muitos desses feminicídios. Então, essa é uma questão fundamental, e quando a senhora fala de orçamento, eu não tenho dúvida. Criar uma secretaria que não garanta um orçamento é como, é outra violência contra a mulher, porque coloca uma secretária mulher e dá uma caneta sem tinta para ela sentar nessa cadeira. Isso é outra violência contra a mulher, porque aí todo mundo quer mulher em cargos de poder, todo mundo quer mulher em determinadas áreas, mas essas mulheres não têm poder de mando, porque entregam uma caneta sem tinta. E é isso que o governador faz com a secretária Heloísa, no dia de hoje, que não tem orçamento que garanta esse tipo de política. então é importante que todas nós nos compreendemos numa política sim suprapartidária, mas que o papel da mulher também nesse processo, ele precisa ser reconhecido. E para a gente respaldar a vida das mulheres, as mulheres precisam ter prioridade no orçamento do Estado. É só isso, senhora presidenta. E aí, deputada Marca Rocha, mais uma vez eu reforço na fala de ambas a importância da autonomia das emendas impositivas, que com certeza todas nós estaríamos colocando ali as emendas na secretaria para as políticas. Vai depois discutir porque a deputada Marca Rocha ainda vai concluir a fala dela. Deputado Brazão, eu já coloquei aqui o nome de vossa excelência para coautoria no projeto. Eu queria falar uma outra coisa aí, presidente, questão de ordem. Assim que a deputada Marca Rocha encerrar, já passa para o senhor. Obrigado. Bom, Diadu, mais uma vez eu hoje a sua iniciativa, lembrar aqui que a violência contra a mulher também está contra as mulheres que têm deficiência, também está, muitas das vezes, nas famílias onde se detecta essa questão, a presença de algum familiar com violência. Eu conto sempre uma história que eu que morei minha vida quase toda na Penha, nós tínhamos uma vizinha, uma família vizinha, que nós só soubemos, deputada Renata, que ali existia uma pessoa com deficiência mental o dia que essa pessoa faleceu, porque ela vivia trancada, e era uma mulher, e vivia trancada dentro de casa. Então, quero aproveitar também aqui, já que hoje é dia de saudar as companheiras que estiveram nesse parlamento, saudar aqui a deputada Alana Passos, que comigo fez a autoria desse projeto, e pedindo aí que a assessoria do governador lembre esse recado para ele, governador, vamos proteger nossas muguegas, vamos garantir o aluguel social das muguegas vítimas de violência, e chame a nós, deputada Renata, deputada Alana Passos, deputada Marta Rocha, Tia Ju, para estar ao seu lado quando o senhor fizer essa determinação. Muito obrigada, parabéns, Tia Ju. Obrigada. Antes de abrir a palavra aqui para o deputado Brazão, deputado Serafim, só colher já aqui as coautorias, o deputado Brazão, nesse projeto 5739, já tinha me pedido, já está incluso, também o deputado Iuri, deputado Fred Pacheco, deputado Marta Rocha, deputado Flávio Serafim, deputado Dionísio, deputado Munir Neto, deputado Valdo Seaza, deputado Samuel Malafaia, deputado Otônio de Paula, deputado Rodrigo Amorim, deputado Renata Souza, deputado Iuri, já falei aqui, deputado que eu já tinha escrito, deputado Franciane, deputado Carlos Caiado, Cláudio Caiado, eu sempre troco o nome dos dois, deputado Carlos Mink também, que é participado da coautoria do projeto, deputado Serafim, se ceder aqui o deputado Brazão no online, e logo em seguida a vossa excelência e a deputada Doni. Deputado Brazão. Boa tarde a todos, porque eu estou aqui numa reunião aqui, tem até, recebi aqui realmente a respeito dessa violência doméstica, nós atendemos aqui umas mães que hoje o que mais tem que está acontecendo no nosso estado, eu te ajudo, nossa presidente, é a violência doméstica dentro da própria casa, acontecendo isso, então, essa união do parlamento, essa união de todos os deputados aí participando, procurando, preocupado com o momento que nós estamos passando no nosso estado, entendeu? E eu quero parabenizar esses deputados, Anderson Moraes, por esse projeto que ele hoje está aí, aprovou esse projeto, esse projeto muito bom que vem só ajudar o consumidor com esses serviços prestados, para não ter duplicidade de cobrança de duplicidade também, da nossa deputada Índia Amelau, projeto maravilhoso aí, para incluir os penitenciários também para participar do Segurança Presente, esse programa tão maravilhoso, está dando tão certo do nosso governador Cláudio Castro, dando os parabéns a ela, dar os parabéns pela nossa nobre deputada Tia Ju, também com esse projeto maravilhoso que está sempre preocupado com os autistas, que é um trabalho de anos que nós temos através do dia 2 de abril, Dia Internacional do Autismo, que a gente sempre acompanha aquele projeto maravilhoso lá do Mundo Azul, aquelas caminhadas que temos lá e a defesa dessas famílias que precisam muito, que é um custo muito alto para as famílias, um custo alto, um custo que muitas famílias não têm condições de atender e dar o tratamento adequado como deveria dar para a família. A nossa nobre deputada também, Marta Rocha, com esse trabalho maravilhoso dela, quero parabenizar através das escolas que muitas crianças que às vezes não têm condições de escova, porque a escola é entre a comida, alimento, alimentação e alguns objetos que a criança não tem condições, que a família não tem condições para adquirir. Então, esse é um projeto maravilhoso também que possa ter em todas as escolas, que possa ser em seis e seis meses. E hoje vejo que a escova, a escovação da criança, a boca, é onde realmente a gente... É saúde, é bucal, é a parte que a gente mais precisa, que absorve as bactérias, e hoje, com esse projeto, vai ser um projeto maravilhoso em cima disso aí. É por isso que acho que a união do parlamento é muito importante isso, a gente ter essa inclusão. Eu também quero falar também que conversei com o presidente ontem, Rodrigo Bacelá, através do nosso projeto da Emenda Positiva, que conversei com vários deputados e ele falou comigo, tem conversado com o governador e vai dar resposta terça-feira que vem para que a gente possa votar a nossa PEC 7.6. A PEC, tá? Essa PEC vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito os deputados, vai ajudar muitos vereadores, vai ajudar cada um, cada cidade de cada deputado, com 30% na saúde, 30% da educação e 40% aberto. Isso vai ajudar muito também a distribuição de renda, que a gente possa ajudar esses municípios que hoje estão precisando, que o momento que está passando é difícil. Então, uma coisa que eu tenho cobrado o nosso presidente, o Rodrigo Brássia, lá, ele está vendo com o nosso governador e que a gente possa estar aí, se Deus quiser, esse mês aí, a gente colocando isso para votar e para que a gente, no final do ano de outubro, agora, esse ano, a gente possa ter o direito de votar emenda positiva e ter condições de ajudar cada cidade, de cada um deputado. Esse projeto não é só meu, esse projeto é do parlamento, dos 70 deputados, tá bom? Eu quero agradecer a todos os deputados o apoio e quero agradecer a nossa presidente Tia Ju, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde aí para todos. Obrigada, meu querido presidente. Brasão, deputado Flávio Serafini. Deputada Tia Ju, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-la pelo importante projeto que busca garantir o programa de terapia nutricional para as pessoas com transtorno de espectro autista no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa pensar as diferentes dimensões do desenvolvimento humano às pessoas com transtorno do espectro autista, assim como as pessoas com deficiência, precisam de políticas públicas que garantam seus direitos. Em segundo lugar, deputada Tia Ju, eu quero saudar aqui a presença dos estudantes do Colégio Estadual Tim Lopes. Bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindas. Que vocês estejam sempre aqui nessa casa acompanhando, cobrando. A gente está no Estado, Tia Ju, que nesse momento tem a falta de dois mil professores urgente para garantir que nenhuma turma fique sem disciplina. A gente está num Estado que nos últimos seis anos deixou de investir seis bilhões de reais na educação desrespeitando a legislação em vigor. A gente está num Estado que paga os salários mais baixos dentre todas as redes estaduais do Brasil para os seus professores. Mas nós estamos num Estado que tem estudantes que tem professores que estão engajados que estão não só aprendendo em sala de aula mas que estão interessados para saber o que está acontecendo na política do Estado o que os deputados estão fazendo o que o governador está fazendo e por isso vem aqui conhecer o nosso trabalho e vem aqui nos cobrar. Então, parabéns aos professores parabéns aos estudantes vida longa ao Colégio Tim Lopes que todos os estudantes do Complexo da Alemão possam ter acesso a educação de qualidade. E, deputada Tia Ju eu queria concluir minha fala fazendo um pela ordem solicitando que eles pudessem descer e acompanhar aqui o expediente final do plenário. Pode ser, presidente? Eu vou treinar e na perfeição. O presidente defere o pedido de Vossa Excelência. Então, bem-vindos quando quiserem é só descer, entrar aqui e acompanhar o plenário de dentro. Está bom, gente? Viva o Tim Lopes! Deputada Dani Monteiro. Está na ordem aqui para a declaração de voto o deputado Carlos Mink logo antes da deputada Dani Monteiro. Agradeço, senhora presidenta Tia Ju. Queria aqui declarar o meu voto favorável, obviamente, ao meu projeto de resolução e agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram a favor. Há dois anos essa casa vem se debruçando através de ações do nosso mandato na pauta do refúgio e da migração. Foi aprovado por essa casa o dossiê que prevê a produção de dados sobre essa população no estado do Rio de Janeiro. Foi aqui também a partir dessa casa que as vagas ociosas das universidades puderam ser disponibilizadas para migrantes e refugiados. Mas, infelizmente, deputado José Maio Mink, todas essas políticas que a gente vem implementando aqui e muitas outras que tem, não faz o tempo voltar. A gente não consegue restituir a vida de um imigrante que foi morto a pauladas aqui no nosso estado. Moís Cabangambê era um jovem congolês que foi assassinado por cobrar diárias de trabalho. Então, para aquelas pessoas que muitas vezes fazem um discurso fácil, ah, vagabundo, vai lá trabalhar. Pois bem, a nossa juventude trabalha e muitas vezes é executada pelo tal. Então, referenciar aqui a memória de Moísse é reverenciar também a luta de muitos migrantes e refugiados. Lembrando sempre, deputado Val, que ninguém sai do seu país de origem. Por que que é? é a partir de uma grave violação de direitos humanos. Então, as pessoas já fazem da guerra, da fome, da miséria, da inconsistência da política institucional e elas pedem abrigo e asilo no nosso país. O Brasil, ele pode e deve se tornar um grande receptor a partir de políticas públicas concretas de integração ao migrante e ao refugiado. Então, quero aqui saudar a todos os deputados que votaram favoráveis e falar da parceria que a nossa Comissão de Direitos Humanos tem feito com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos na pauta, juntamente também com o nosso comboio da Defensoria Pública, ampliando e promovendo direitos da população migrante por todo o Estado. A gente faz atendimentos no norte, no noroeste do Estado, aqui no centro do Rio. Então, vamos juntos, todos e todas, referenciar a memória do Moïse, mas também lutar pelos migrantes e refugiados. E, bom, usar aqui mais um pouquinho de tempo para falar muito brevemente, deputado Mink, sei que V. Exª também deve ter sido procurado pelas do UERJ, a Associação de Docentes da UERJ, preocupadíssimos com uma possível suspensão de uma lei que já está em vigor hoje e que prevê a dedicação exclusiva da carreira docente da UERJ. Lembrando que dedicação exclusiva não é algo apenas do direito trabalhista desse docente. Ela fala sobre a garantia do tripé da universidade ensino, pesquisa e extensão. Um profissional, um cientista dedicado à universidade pode não só produzir a partir da docência, mas também a partir da iniciação científica. Então, promover a dedicação exclusiva é ampliar e qualificar o tripé da universidade. essa lei aperfeiçoou a carreira docente e prevê também essa segurança jurídica da atuação. Então, deputada-presidenta, é fundamental que a procuradoria da casa lute pela manutenção dessa lei como já vem fazendo. O procurador Robson convençou com as do UERJ, traçou as estratégias porque é inadmissível o que fez aquele ex-governador epitimado, o Wilson Witzel, ao entrar na justiça e pedir a suspensão dessa lei. Essa lei é um direito, inclusive um direito à isonomia universitária, pois a UENF na sua criação já tem a dedicação exclusiva. Se a UERJ tiver, equiparamos as universidades. Num cenário onde uma universidade do Estado tem e a outra não, a gente não garante essa isonomia, a gente não garante a autonomia universitária. Então, estou com as do UERJ e estou com toda a comunidade docente na luta pela dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva é direito trabalhista e garantia de universidade pública socialmente referenciada. Deputado Carlos Mink, deputado professor Josimar, há sobre a mesa aqui uns pedidos de inclusão, pedir a vossas excelências que eu pudesse cantar as inclusões e logo em seguida vai seguir as falas das declarações de voto. Pode ser? Claro. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1134-23 do deputado Guilherme Della Llori. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa pedido de inclusão na ordem do dia do projeto 1172-23, deputado Guilherme Della Llori. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa pedido de requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 847-23 do deputado Guilherme Della Llori. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 954-23 do deputado Júlio Lopes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do... Desculpa. Bem corrigido. Júlio Rocha. Júlio Rocha. O requerimento é do deputado Júlio Rocha. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 827-23 do deputado Indi Armelal. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4567-21 deputado Brazão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1256 do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa inclusão... Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 626-2023 do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1490-23 do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Seguindo. É nada havendo a tratar antes, porém, na ordem do dia, antes, porém, de passar para o expediente final, seguimos com as declarações de voto conforme foi anunciado no começo dessa sessão. Deputado Carlos Mink, logo em seguida, tem escrito deputado Munir Neto e o deputado Carlos Caiado. Seu irmão não sai da minha... Eu sou depois do deputado Carlos Mink, presidente. Carlos Caiado. Cláudio Caiado. Caiado. O Caiado, eu vou falar só Caiado. o deputado professor Josimar, que já estava inscrito. Isso foi do Mink. O Mink é o primeiro. Isso. E a deputada Dani Balbi. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tiaju. Perdão, deputado... Em submissa, presidenta Tiaju. Bom, eu pedi algumas declarações de voto. Como tudo ficou para o final, eu vou ter que fazer todas juntas, em conjunto. Primeiro, também, eu queria saudar os alunos e professores da escola Tim Lopes. E dizer, vocês são sempre bem-vindos aqui. Eu estudei no colégio de aplicação, fui vice-presidente da Ames, quando eu tinha a idade de vocês, faz pouco tempo atrás. E, no mandato, aprovamos leis importantes, como o passe livre para os estudantes, a eleição direta nas escolas. em suma, leis importantes que já eram demandas há 30, 40 anos atrás. É fundamental vocês ficarem de olho vivo, acompanhando, sugerindo, criticando. O olho é sempre muito importante para manter a população de olho naqueles que vocês elegeram. Queria, Tiaju, elogiar também o vosso projeto em relação à questão dos jovens autistas. É muito importante ter um olhar de cuidado, um olhar de carinho. Nós também temos projetos sobre isso. Eu presenciei, Tiaju, na Amazônia, uma cena muito interessante, não sei se a Vossa Excelência conhece, Tiaju, o que chamam de bototerapia. Puseram jovens autistas em contato com os botos, cor-de-rosa do Rio Negro. No início tinham medo, no segundo dia encostavam, e os botos eles têm um tipo de sonar que nem os morcegos, eles emitem, eles não veem bem, mas eles emitem ondas e recebem. E parece que isso se comunica com jovens com autismo. Então, depois de algum tempo, melhorou muito a condição deles de dormir melhor, se alimentar melhor. Então, a gente tem que sempre explorar os limites da ciência, da experiência, para dar todo o apoio que esses alunos, esses jovens, merecem. Queria também, dentro da linha do que falou a deputada Dani Monteiro, se referindo ao Moise, um imigrante que foi morto a pauladas porque foi cobrar o seu salário. e nós, inclusive, na Comissão contra o Racismo à Intolerância Religiosa à Discriminação, atualmente presidido pelo meu querido companheiro professor José Marra, eu sou vice-presidente, durante muitos anos presidi essa comissão. Nós fizemos uma audiência pública, inclusive com familiares. Isso é muito importante. Eu fui refugiado muitos anos, eu vivi exilado muitos anos. e se não fosse o apoio que eu recebi no Chile, na França, em outros lugares, eu não teria sobrevivido, não teria feito mestrado, doutorado e conhecido tantas experiências. Então, a gente nunca pode negar uma mão para os imigrantes porque qualquer um de nós pode, no futuro, ser vítima disso. Então, a gente tem que ter realmente um coração solidário. Então, falei, sobre a questão do projeto da Tia Jú do Autismo, falei sobre as leis dos estudantes e falei sobre a importância de nós termos um olhar solidário com os imigrantes, condenando todo tipo de agressão. Isso foi uma barbárie, deputado professor José Mar, que nos chocou imensamente. E vendo que, do lado, tinham pessoas que continuavam tomando uma cerveja como se fosse corriqueiro massacrar uma pessoa até a morte foi reivindicar as horas que trabalhou e não lhe foram pagas. Portanto, está aqui o meu depoimento sobre os três projetos. Presidente... Próximo deputado, Carlos Caiado. Não era eu? Está seguindo uma linha... Cláudio Caiado. O presidente insiste em me chamar de Carlos Caiado. Professor, eu estava na... Eu fiz o... É porque eu fui escrevendo aqui, professor Josimar. Eu sou o próximo, então. É, depois do... Cláudio Caiado. Vou ser breve. Cláudio Caiado. Eu queria que... Só primeiro parabenizar o deputado Munir Neto. Ah, perdão. Na verdade, primeiro era o deputado Munir Neto. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que o deputado Munir permite, Vossa Excelência, falar primeiro e depois ele. Vou falar rápido. Vou falar rápido. Eu queria que, presidente, parabenizar o deputado Munir pela medalha ao nobre Bispo Abner. Bispo Abner é um grande amigo que a família Caiado tem. Eu, muito antes de me tornar parlamentar, eu era amigo particular do Bispo Abner e o Bispo Abner e sua esposa, eles vão muito além de pregar o Evangelho no Brasil, no Rio de Janeiro. O Bispo Abner hoje tem um trabalho social lindo, brilhante e aqui eu queria parabenizar essa casa por dar a medalha Tiradentes ao Bispo Abner. Ele já foi... Já recebeu a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e hoje tivemos a oportunidade de aprovar a medalha Tiradentes para o Bispo Abner. Eu queria parabenizar o Parlamento por essa decisão. Presidente, obrigado. Cláudio Caiado. Mas eu sei que você não se incomoda, porque tanto o Cláudio como o Carlos são pessoas magníficas. Deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Eu queria que... agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram a favor do projeto 175-2023, concedendo a medalha Tiradentes ao Bispo Abner de Castro Ferreira. O Bispo Dr. Abner de Castro Ferreira é um dos líderes do Ministério de Madureira, responsável direto pelo crescimento da Assembleia de Deus no Brasil e também fora do nosso país. filho do nosso querido Bispo Primais da Assembleia de Deus no mundo, Manuel Ferreira. Abner é a prova de que o dom de espalhar a palavra de Deus e de fazer o bem ao próximo, nesse caso, vem de berço. Tenho certeza que nosso amigo Manuel Ferreira tem muito orgulho de ver seu legado em boas mãos. Quem ganha com isso são milhares de fiéis arrebatados pelo poder da fé de Abner. e somente isso já seria motivo junto para essa homenagem. Só que o trabalho exercido por Abner vai muito além dos templos, que estão espalhados por todo o mundo, sendo cada um deles uma fonte de serviços prestado à população em geral, principalmente aos mais necessitados. como secretário de assistência social em volta redonda por mais de uma década, sou testemunha do bem que a Assembleia de Deus é capaz. Esse trabalho é, sem dúvida, de grande relevância direta para todos do nosso Estado. Hoje, através da sua liderança, são milhares de vidas assistidas na área educacional, social e espiritual. sua relevância para o crescimento e pelo desenvolvimento sólido do nosso querido Estado do Rio de Janeiro é mais do que conhecida e reconhecida, mas faz necessário entregar à Abner essa que é a maior condecoração fluminense, como forma de constar na nossa história mais um capítulo bonito. Toda a cidade do nosso Estado tem o trabalho da Assembleia de Deus de Madureira, liderada pelo nosso amigo Bispo Abner. Sendo assim, é perceptível a importância de homenagear esse grande homem com o trabalho fundamental realizado por todos nós. Eu sou um privilegiado de conhecer de perto o trabalho desenvolvido através dessa liderança, o que me leva a essa indicação da medalha de Tiradentes. Amigo Abner, essa comenda é uma maneira dessa Casa, em nome do nosso Estado do Rio de Janeiro, de agradecer por tanto que fez o nosso Estado. Muito obrigado. pela honra, Tia Gil. Só um minutinho, é que tem uma linha de escrito, paizinho. Agora o professor Josimar, depois o deputado Anderson Moraes, eu posso escrever a vossa excelência. é que é dentro do assunto. Só para parabenizar. Já parabenizei. Já parabenizei. Tá, Munir? Deus te abençoe. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, amigo particular do bispo Abner e justa homenagem a um grande amigo nosso que é um líder da Assembleia de Deus do nosso Estado. Parabéns, Munir. Obrigado. Deputado professor Josimar, logo em seguida deputado Anderson Moraes. O meu é para declarar o voto na projeto de resolução que concede a medalha Tiradentes pós-mortem ao Moise e também para declarar em relação à questão da isenção do pagamento de taxa para os profissionais de educação. Mas antes de fazer minha declaração de voto eu queria saudar os estudantes da escola Tim Lopes, os estudantes e os profissionais de educação que estão, seus professores e também os funcionários administrativos que visitam essa casa. Essa casa tem que estar aberta ao debate, aberta a todos que querem conhecer e participar de maneira cidadã aqui dela. Em relação ao projeto de resolução 201 da deputada Dani Monteiro que concede medalha Tiradentes ao Moise eu queria manifestar o meu apoio a essa medalha dizendo que é mais uma vítima do racismo que acontece aqui no nosso estado do racismo combinado inclusive com a xenofobia. Nós que presidimos a comissão de combate às discriminações e intolerância religiosa a racismo e xenofobia aqui da LERJ temos que nos manifestar inclusive estive na audiência na audiência pública no ano de 2021 quando aconteceu o fato ou melhor 2022 quando aconteceu o fato algo triste uma pessoa cobrar aquilo que lhe deve e ser assassinada e o estado brasileiro não dar condições para os seus imigrantes para aqueles que estão aqui no nosso país. Um outro dado também é uma outra declaração de voto que eu gostaria de colocar aqui também é da isenção do pagamento de tarifas de pedágio para os veículos conduzidos por professores da rede pública estadual e municipal de ensino. É importante essa medida porque um profissional de educação um professor ele tem duas matrículas e muitas das vezes trabalha em escolas particulares e vivem em deslocamento entre as cidades. Eu mesmo poderia utilizar dessa indicação legislativa caso ela venha a ser transformada em lei. Eu moro em São Gonçalo sou servidor em Itaboraí na cidade de São Gonçalo tem um pedágio no limite com Itaboraí aumentaria o meu custo ou seja é importante porque passa a entender que o professor ele trabalha em mais de uma rede que tem o seu deslocamento e que esse deslocamento gera um custo que não é um custo não remunerado que é um custo que está relacionado diretamente à profissão. Não é um custo para o lazer não é um custo relacionado ao lazer ou um deslocamento inocente mas sim um custo laboral um custo relacionado ao trabalho. Então fica aqui também a minha declaração de voto positiva já existia tem agora do Marcelo Dino mas já existia a indicação da Marina do MST nós mesmo também já fizemos ofício ao governo do estado para pensar uma proposta nessa direção que é fundamental visto que os profissionais de educação também não tem passe livre no transporte para garantir o seu deslocamento para o trabalho. Obrigado, presidenta. Deputada Dani Balbi. Muito brevemente, presidenta queria começar saudando a presença dos nossos ilustríssimos estudantes do colégio estadual Tim Lopes eu como professora da rede estadual de ensino tenho a felicidade de encontrar sempre alunos essa escola inclusive que é fruto de um esforço de revitalização da região de Benfica especialmente localizada na região onde está a favela do Jacaré então queria parabenizar esses alunos alunos provavelmente de origem periférica que hoje participam efetivam o seu direito cidadão de participarem da política ocupando o parlamento e muito brevemente declarar o voto favorável ao projeto de resolução 201 de 2023 apresentado pela ilustríssima deputada Dani Monteiro que concede a medalha Tiradentes ao Moise pós-mortem portanto vítima ele que foi de um crime brutal quando tentava fazer valerem os seus direitos trabalhistas eu como presidenta da comissão de trabalho desta casa não poderia me furtar de vir à tribuna homenagear não só a deputada que oferece a medalha mas também a memória deste refugiado vítima de uma guerra civil que se arrasta na República Democrática do Congo que de democrática nada tem muito pelo contrário um território conflagrado vítima inclusive da empreitada colonial que massifica que penaliza pessoas negras ao redor do mundo não seria diferente em África um jovem que veio tentar a vida aqui no Brasil que foi vítima brutal da sanha do capital contra o trabalho da empreitada colonial por que não e toda a solidariedade à família em honrar a memória de mais um trabalhador negro assassinado que também é vítima da desregulamentação do trabalho obrigada deputada deputado Anderson Moraes boa tarde presidente Aju primeiro quero aqui saudar a presença do meu amigo Felipe Ferreira mora no Recreio dos Bandeirantes é o pai do Tobi Tobi para quem não conhece é o cachorro mais bem tratado e mais inteligente que existe no Recreio dos Bandeirantes e o senhor Felipe Ferreira aqui junto com a senhora sua esposa senhora Flávia são defensores da causa animal lá no bairro mas eu acho que a Flávia ainda porque até pelo fato dela ser companheira do senhor Felipe saudar aqui a presença do senhor Felipe e dizer aqui Tia Ju agradecer a todos os nossos pares pela aprovação do projeto 923A barra 2023 que foi aprovado hoje aqui na casa projeto esse que trata das medidas de proteção ao consumidor no caso de pagamento de produto ou serviço em duplicidade dizer que eu sou liberal na economia sim portanto a gente não pode deixar que isso faça com que acabe o respeito e o cuidado com as partes mais vulneráveis na relação de consumo que é o consumidor muitas pessoas às vezes vão pagar pagavam uma conta e às vezes por uma instabilidade da internet às vezes por uma falta de comunicação com a sua esposa e pagavam em duplicidade e a concessionária ou fornecedor muitas das vezes querem dar o crédito para o próximo mês e nós temos diversos relatos de pessoas que por conta dessa falha acabaram deixando de honrar alguns compromissos que tinham naquele mês porque só haveria uma compensação no mês seguinte então é um projeto de lei muito importante tenho absoluta certeza que o governador Cláudio Castro vai sancionar para que a população fluminense muito em breve possa desfrutar de mais uma lei pensando neles criada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro saudar também aqui os estudantes da escola Tim Lopes é muito importante a presença de todos os jovens muito próximos do parlamento mas aproveitar a oportunidade quero também dar uma luz para vocês eu acho que dentro da sala de aula o lugar é de a gente aprender português matemática ciência geografia é muito importante que vocês fiscalizem no intuito dos professores tanto para um lado quanto para outro não queiram manipular a mente de vocês para fazer política portanto aproveitem bem essa fase da vida de vocês é a fase mais importante e mais alegre do ser humano não tenho dúvida disso mas ó nada de deixar professor botar caramiola na cabeça de vocês aproveita bastante a matéria vamos estudar matemática ciência português ideologia deixa para vocês conversar com o pai de vocês ok muito obrigado tia Ju nada mais havendo a tratar passa-se ao expediente final primeiro orador escrita nobre deputada renata souza você se dispõe de 10 minutos no tempo regimental já convidando o meu colega o deputado valdo seaza para assumir os trabalhos do expediente final saudar aqui mais uma vez os alunos da escola tim lopes muito obrigada deputada tia Ju deputadas presentes deputado presente eu não tenho dúvida da importância dos alunos da escola tim lopes ocuparem as galerias da assembleia legislativa de ser um ato político inclusive acho que a escola tim lopes com seus alunos a maioria vindos ali do complexo de favelas do alemão cpx alemão também tem a responsabilidade de discutir política e discutir política é fazer o que vocês estão fazendo chegar dentro de uma casa legislativa e poder olhar os projetos que aqui estão sendo votados eu fico muito feliz meu pai é cria do complexo do alemão ali da nova brasilia e eu enquanto cria da favela da maré sei da importância da educação sei da importância e da viabilidade que a gente pode ter dentro de uma sala de aula quando a gente pensa na educação para a liberdade inclusive liberdade das consciências e da formação política de sujeitos então isso passou por mim inclusive dentro da escola CIEP César Perneto eu estudei em Brizolão dentro da favela da maré fiz mestrado doutorado na UFRJ e fiz pós doutorado na UF ou seja a educação ela liberta ela também chega num espaço onde a gente precisa aqui discutir políticas públicas que garanta para esses alunos e para esses professores dentro de sala de aula condições de dar aula e condições de que essas crianças não sejam vitimadas no caminho da escola e assassinadas por uma lógica perversa de Estado por exemplo quando a gente tem Maria Eduarda assassinada dentro da escola no complexo lá de Acari que foi assassinada dentro de um CIEP quando fazia educação física a gente também teve Marcos Vinícius a caminho da escola assassinado no complexo da Maré e por que não falar de Ágata Ágata Félix uma criança também estudante da rede municipal de ensino que foi assassinada no complexo do Alemão inclusive aqui a gente tem uma lei chamada lei Ágata Félix que garante prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes e aí lembrar que hoje os familiares de vítimas da violência do Estado os pais do Tiago de 13 anos que foi morto na cidade de Deus e também os familiares do Tiago que foi morto na cidade de Deus e os familiares da Eloá a criança que foi morta no Morro do Dendê e hoje cinco dias depois do assassinato de Eloá é que a perícia está sendo feita olha que loucura a gente falou lá acabei de falar aqui que tem uma lei no Estado do Rio de Janeiro que obriga a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes como assim no caso Eloá uma criança assassinada no Morro do Dendê cinco dias depois vai acontecer a primeira perícia isso é a vergonha da política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro que coloca como alvo as nossas crianças nossos jovens de favela e periferia a maioria de jovens negros ou seja quando pensamos em políticas públicas que superem as desigualdades sociais a gente precisa pensar que essas crianças deveriam estar na escola que essas crianças deveriam ter alimentação adequada que deveriam ter professores que garantam aí a sua subsistência educacional a gente tem um abismo educacional colocado pela falta de professores pela falta de consciência e sensibilidade do governador do Estado que não quer pagar o piso do magistério ou seja a gente tem várias situações que impactam a educação dos jovens e crianças e adolescentes do nosso Estado e eu não tenho dúvida que a segurança pública é uma dessas questões então eu quero aqui deixar a minha solidariedade a todos aqueles familiares de vítimas do Estado que tiveram na porta do governador hoje pedido por justiça pedindo por sensibilidade desse governador que aposta na lógica do confronto na lógica da morte não é possível a gente hoje saiu senhor presidente uma pesquisa é importante porque no Rio de Janeiro a gente teve no primeiro semestre dez assassinatos por dia isso e quando a gente compara ao Brasil tivemos cento e dez assassinatos por dia no Brasil inteiro e isso demonstrou uma redução de três vírgula quatro por cento dos assassinatos no Brasil só que no Rio de Janeiro com dez assassinatos por dia a gente tem aí uma alta de mais de dezessete por cento dos assassinatos no nosso Estado e isso não é à toa isso é por uma lógica de segurança pública que não prevê a possibilidade de saber que segurança pública é assegurar o direito à vida assegurar os direitos humanos assegurar o seu direito de ir e vir e não ser o próximo assassinado é disso que se trata então é muito importante que a gente possa construir consolidar política pública de segurança como um direito e não com a lógica perversa do confronto da guerra que mata as nossas crianças e adolescentes todos os dias dentro das favelas e periferias então quero aqui deixar minha solidariedade a essas famílias que foram gritar por justiça na porta do governador no dia de hoje mas não só isso lembrar que política pública se faz com inteligência e informação e aí senhor presidente outro elemento que eu queria trazer hoje foi sobre a CPI do reconhecimento fotográfico que tivemos hoje uma oitiva com a especialista Lilian Stein a Lilian trouxe ali todo um aspecto com relação a psicologia do testemunho o que é isso é quando há um reconhecimento fotográfico de um suspeito esse reconhecimento passa também por processos psíquicos das pessoas que vão fazer esse reconhecimento é óbvio que ela está extremamente vulnerabilizada diante da violência que ela passou a depender de qual foi essa violência essa pessoa sequer tem condições de fazer a cariação nas delegacias de polícia mas o fato é senhor presidente que a gente tem um álbum de fotografias organizados dentro das delegacias de polícia que a gente não sabe de onde vieram essas fotos então coloca fotos de suspeitos retiradas inclusive das redes sociais supostos suspeitos então hoje a oitiva na CPI que eu presido nessa casa com relação ao reconhecimento fotográfico que tem prendido jovens pretos pobres todos os dias equivocadamente no estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje é recordista nacionalmente de presos de prisões equivocadas por causa de reconhecimento em álbuns de fotografia ou seja o reconhecimento fotográfico ele guarda consigo algo que é muito importante que é uma lástima no nosso país que é o racismo então só se reconhece preto só se reconhece pobre só se reconhece aqueles que estão na favela da periferia tentando sobreviver então isso é essencial então hoje a nossa oitiva pode contar com essa especialista que trouxe também a necessidade de investimento e aí é onde eu vou bater de novo na mesma tecla prioridade de um governo é investimento em determinadas áreas se não há investimento e orçamento para a área de inteligência e informação você vai ter uma polícia que só mata mata como possibilidade de ter sucesso e isso é um escândalo por exemplo a gente tem cerca de 13 bilhões de investimento orçamentário hoje no estado do Rio de Janeiro para a polícia civil e para a polícia militar não chega a 1% desse recurso o investimento em inteligência e informação ou seja não se quer achar os culpados não se quer fazer com que culpados por exemplo no assassinato do Tiago no assassinato da Eloá no assassinato da Agatha Félix do Marcos Vinícius não se quer descobrir quem é que apertou o gatilho isso é uma aposta do governo numa lógica de morte numa lógica genocida então se não mata na ponta do fuzil deixa morrer deixa morrer sem qualquer dignidade e aí um outro tema e aí foi importante hoje a CPI que nós realizamos mais uma das oitivas e vamos como encaminhamento chegar na 54DP que fica na Baixada Fluminense que é inclusive uma das delegacias que mais apreendeu de maneira equivocada pessoas pelo reconhecimento fotográfico e também iremos a Cadepol que é a academia de polícia onde há qualificação desses policiais porque o que a gente quer é que se respeite a dignidade humana é que as pessoas não sejam se não for morta na ponta do fuzil vai ser presa equivocadamente dentro de cadeia que é máquina de moer emergente não é possível que a gente ache isso natural não à toa cerca de 80% dos presídios hoje são ocupados por pessoas pretas pobres que sequer tiveram a oportunidade de estar de frente para o juiz 40% desses presos são presos provisórios isso é um escândalo isso é um escândalo aí vão dizer ah mas o Brasil é um país da impunidade é mentira temos a terceira população carcerária do mundo são mais de 50 mil presos isso é um escândalo são mais de 50 mil presos só no Rio de Janeiro só no Rio de Janeiro então isso é um escândalo hoje a gente entende que precisamos não é só reformular esse sistema é dizer que está errado que outras práticas devem ser consolidadas a partir de políticas públicas que garantam a dignidade humana que garantam os direitos humanos é isso que a gente precisa e um outro elemento que eu não poderia deixar de dizer aqui eu como cria da favela da Maré não posso achar razoável que o governador do estado mure a favela mure ponha um muro na linha vermelha com suposta e aí a ironia né ah é por causa que vai ser um muro acústico para não é ouvir os ruídos dos carros da linha vermelha ora se esse governador não está preocupado com um tiro de fuzil que é dado todo dia dentro da favela vai se preocupar com o ruído de morador dentro da favela isso é é um escárnio é um escárnio então o governador hoje tenta de novo murar a favela da Maré com um muro com 3 centímetros de espessura sabe qual é o nome disso? apartheid carioca sabe qual é o nome disso? racismo apartheid racial dentro de um estado que mata 10 pessoas por dia porque não tem política pública de segurança que garanta a dignidade humana e aí o apartheid carioca racial e social que o governador do estado quer fazer hoje murando a favela da Maré é uma continuação daquilo que o Eduardo Paes fez lá atrás é importante dizer que em 2009 a gente estava lá na Maré falando contra o muro da vergonha porque de novo junto com a Lanza a época o prefeito o então prefeito Eduardo Paes que hoje ainda se mantém no poder porque afinal de contas esses caras adoram se manter adora adora se manter no poder adora e está tentando a reeleição agora de novo de novo de novo são as mesmas caras ocupando o poder no estado do Rio de Janeiro e no Brasil é preciso que a gente mude não só essas caras mas a prioridade política então o Eduardo Paes lá atrás na época do PAN e aí os movimentos sociais apelidaram naquele naquele momento que eram os jogos pan-americanos de três P's PAC PAU e PAN e aí lembrando que a galera do complexo do alemão está aqui teve uma chacina naquele ano no complexo do alemão com cerca de 30 pessoas assassinadas concluo senhora deputada pois não senhor presidente com cerca de 30 pessoas assassinadas com os policiais saindo fumando charuto dizendo que aquela chacina aquela carnificina era o sucesso daquela operação de três PACs de três P's PAC PAU e PAN então todo momento de grande repercussão seja de jogos internacionais seja em que o Rio de Janeiro está visibilizado por essas situações vem essas ideias maravilhosas e geniais desses governantes então 2009 foi Eduardo Paes murando a maré com o que ele chamou de muros acústicos agora vem o Cláudio Castro numa revisitação num verniz quase até dizendo que vai murar a maré de novo ou seja apartheid social racial que demonstra toda 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 ojeriza que o governador tem a pobre tem a preto tem aqueles que vivem na favela e da periferia eu não posso deixar aqui antes de finalizar senhor presidente dizer quando o governador quis pedir voto lá no complexo do alemão não fez nenhuma operação policial pelo contrário jogou lá futebol no campo do sargento governador também gosta de cantar cantou na birosquinha lá da esquina então o governador fez festa dentro da favela para conseguir voto da favela mas agora o que ele entrega para a favela muro tiro e indignidade humana é isso que representa um governador que aposta na lógica da morte da necropolítica então se não mata no fuzil na ponta do fuzil deixa morrer sem saneamento básico sem saúde sem acesso a comida sem acesso a dignidade humana então eu estou aqui senhor presidente para dizer o quanto que a política pública de segurança é nefasta é racista e coloca um alvo dentro das favelas e periferias e não e para terminar agora de verdade senhor presidente eu quero aqui me solidarizar com os familiares da querida Leia Garcia Leia Garcia de 90 anos uma atriz uma mulher premiada com quatro quiquitos que é a maior premiação do festival de gramado ela infelizmente nos deixou essa semana no dia 15 e nós a homenageamos aqui na assembleia legislativa com o prêmio Dandara foi um dia muito bonito de reconhecimento das atrizes negras de mulheres que construíam o cinema o teatro e Leia Garcia que mora aqui no meu coração ela foi uma das atrizes do teatro experimental do negro no Brasil então trazendo toda uma estética e uma ética também política com a nossa ancestralidade em África então Leia Garcia nos deixa mas deixa também um legado de muita responsabilidade com a cultura com a arte de superação também do racismo então fica aqui meu abraço ao Marcelo filho de Leia Garcia toda a família de Leia todos os amigos e nós aqui que amamos Leia que reconhecemos Leia então a assembleia legislativa fez o seu papel em dar esse prêmio Dandara para Leia Garcia a gente fica aqui com a saudade mas com a certeza que Leia Garcia continua morando no nosso coração então Leia Garcia presente obrigada presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Sarapim que dispõe de 10 minutos boa tarde deputado Val boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj e boa tarde mais uma vez estudantes do colégio estadual Tim Lopes bem vindos aqui à assembleia deputado Val hoje eu venho à tribuna para tratar de dois temas primeiro não podia deixar de fazer referência a mobilização que está acontecendo no dia de hoje de famílias vítimas da violência do estado aqui no Rio de Janeiro esse é um tema importante porque o Rio de Janeiro no dia de hoje é um dos estados que tem maiores índices de assassinato nesse momento em que os índices de assassinato caíram em quase todo o país o Rio de Janeiro viu aumentar o número de mortes violentas 17% foi o crescimento isso significa que em cada dia no estado do Rio de Janeiro 10 pessoas são assassinadas ou seja a política de segurança do governo do estado não está dando resultado naquilo que é mais fundamental para a população que é a preservação de vidas só que quando a gente olha um pouco além do que esse número fala do aumento da violência o que a gente vê de cada 10 vítimas de assassinato no estado do Rio de Janeiro 8 são pessoas negras o que está acontecendo no nosso estado é que a violência ela é cada vez mais seletiva cada vez mais voltada para atacar pessoas pobres pessoas periféricas e qual é a resposta que o governo do estado tem dado aumentar aumentar e aumentar as incursões policiais e tem deixado como resultado também um aumento das mortes causadas através das ações policiais se por dia nós temos 10 assassinatos no estado do Rio de Janeiro por dia nós também temos quatro mortes provocadas pela polícia eu desafio qualquer deputado da base governista qualquer defensor dessa política dizer em que outro lugar do mundo além do Brasil a gente tem uma política de segurança pública tão violenta a polícia do Rio de Janeiro sozinha mata por ano mais do que toda a polícia dos Estados Unidos de todo o país um país que tem quase o dobro da população do Brasil mais de 20 vezes a população do estado do Rio de Janeiro nesse país inteiro a polícia mata menos do que só a polícia do Rio de Janeiro isso é inaceitável isso é a morte isso é a comprovação de que essa política de segurança é uma política de morte e de morte da nossa população pobre da nossa população de favela da nossa população negra é por isso que hoje tem mães principalmente mulheres que choram seus filhos lá na porta do palácio porque a gente vê muitas vezes crianças morrendo mas a gente vê cotidianamente adultos morrendo que também não deveriam morrer e com quatro mortes por dia a gente não precisa esperar a morte de uma criança uniformizada para se sensibilizar a gente tem que se sensibilizar com a tragédia que se transformou a política de segurança do governador Cláudio Castro então minha solidariedade a essas mães que estão lá hoje se mobilizando a essas pessoas que estão lá em luta contra a violência de estado e a minha solidariedade e o meu chamado a luta de todo o povo de favela do estado do Rio de Janeiro para que a gente não permita que esse extermínio racista continue se reproduzindo no estado do Rio de Janeiro e o segundo tema deputado Val que eu quero vir aqui à tribuna tratar que está diretamente relacionado com o primeiro é o tema da escola pública eu não podia num dia em que a gente tem visitas tão ilustres aqui na nossa casa deixar de comentar a educação do estado do Rio de Janeiro porque eu tenho lutado muito para mudar a realidade da escola pública no estado do Rio de Janeiro no ano retrasado e no ano passado junto com a minha equipe de assessores dentre eles com o professor Pedro a gente fez um levantamento do quadro de carências na rede estadual do Rio de Janeiro faltam 12 mil professores para a gente ter o nosso quadro completo de aulas no estado do Rio de Janeiro de forma regular de forma emergencial sem contar os contratos temporários sem contar os professores que fazem mais de 50 horas extras por semana para garantir que os alunos não fiquem sem aula de forma emergencial se precisaria de pelo menos mais 2 mil professores porque nós temos hoje 2 mil turmas no estado do Rio de Janeiro em que falta professor de ao menos uma disciplina e faltam inspetores e faltam cuidadores porteiros cozinheiras secretários as escolas do estado do Rio de Janeiro estão num processo de degradação e de precarização provocadas e aprofundadas no governo Cláudio Castro que é absolutamente inaceitável além disso o governo Cláudio Castro paga o salário mais baixo do Brasil entre todas as redes estaduais de educação do Brasil não tem nenhuma que o professor entre na rede com um salário tão baixo quanto o que entra aqui no estado isso é absolutamente inaceitável e algum deputado poderia argumentar comigo mas isso não é porque o estado do Rio de Janeiro está numa crise financeira eu ia falar não que o estado do Rio de Janeiro apesar de estar numa crise financeira ele não está investindo os recursos que constitucionalmente deveriam ir para a educação durante seis anos seguidos o governador não investiu o mínimo constitucional de 25% na educação há seis anos também que o governador não investe o que por lei deveria ser destinado de royalties de petróleo e participação para a educação esses dois valores somados ultrapassam seis bilhões de reais seis bilhões de reais em seis anos é um bilhão de reais por ano que transformação que isso poderia fazer na nossa escola pública como a gente poderia desenvolver mecanismos para garantir que não haja evasão nas nossas escolas quantos estudantes tem que abandonar o ensino médio que tem que entrar no mundo do trabalho quantos estudantes não conseguem permanecer nas escolas porque são levados a ter que dar resposta a muitas vezes sustentar suas próprias casas botar comida na mesa quantos estudantes desistem porque se cansam no primeiro ano eu não tive aula de matemática no segundo eu não vou ter aula de história o que adianta eu vir para a escola se depois eu não vou conseguir concorrer com os estudantes que estão nas escolas privadas quantos estudantes sofreram com o impacto da pandemia e o governo do estado fracassou em apresentar qualquer projeto para tentar recuperar o impacto que esse período teve na educação então o governo do estado tem simplesmente se mostrado inimigo da educação mas a gente não tem aceitado isso calado a gente apoiou a mobilização dos profissionais de educação a gente tem apoiado a luta dos estudantes e a gente tem conseguido vitórias importantes o ministério público através de uma representação nossa moveu uma ação que já levou a convocação de mais de 800 professores concursados o que ainda é pouco porque o governo tem nomeado tão lentamente que a velocidade das aposentadorias tem sido quase o mesmo das nomeações mas eles entraram 800 novos professores na rede graças a uma ação civil pública que teve como pano inicial a representação que nós fizemos mostrando as carências nas redes o CEP já conseguiu na justiça em segunda instância uma vitória para que os professores do Rio de Janeiro ganhem o piso salarial com respeito às suas carreiras o governo recorreu conseguiu a suspensão mas tomou na batalha e na pressão para mudar esse quadro e nós vamos derrotar aqueles que são inimigos da escola pública nós vamos reafirmar que não existe país democrático que enfrente as suas desigualdades que não garanta para a sua população acesso ao conhecimento a gente sabe que quem está por trás dessa política quer que a nossa juventude negra não esteja nos bancos das universidades quer que a nossa juventude negra esteja nos índices de violência que tem exterminado a nossa população no dia a dia mas nós não vamos permitir nós vamos nos juntar ao povo organizado para fazer esse enfrentamento como temos feito a gente acabou esse ano de renovar no Congresso Nacional a lei de cotas que já durante dez anos permitiram que a população de escola pública que a população negra entrasse nas universidades aqui no Rio de Janeiro já faz 20 anos dessa política então quero dizer para os estudantes do estado do Rio de Janeiro para os estudantes do colégio estadual Tim Lopes que estão aqui especialmente aqueles que vão concluir o ensino médio não desistam não desistam às vezes a gente olha para a política tem a impressão de que nada funciona e tem a impressão que o que está se fazendo é uma armadilha contra vocês mas vocês têm condições de vencer porque vocês têm vencido a política de cotas é o maior exemplo a política de cotas fincou que a população negra vai entrar sim em todas as universidades públicas vai ter filho de pedreiro cursando medicina vai ter filho de empregada doméstica se formando advogado vai ter povo da favela em todos os cursos das universidades públicas desse país ainda é pouco ainda é desigual mas é uma conquista que está colocada e é uma conquista que a gente tem que ampliar que a gente tem que se mobilizar o estado do Rio de Janeiro é o único estado no Brasil que não tem um plano estadual de educação mas nós estamos cobrando na justiça que tenha e nós queremos colocar nesse plano estadual de educação a previsão de ampliação e planejamento para que a gente tenha mais acesso ao ensino superior hoje só 50% dos nossos jovens concluem o ensino médio desses 50% só 20% entram na universidade nós temos que ampliar esse gargalo nós temos que fazer com que o acesso ao conhecimento seja direito de todos e a gente não tem dúvida que a nossa juventude mobilizada organizada vai conquistar mudanças vai reafirmar seu direito à vida e seu direito ao conhecimento e nós vamos estar juntos nessa luta obrigado valeu Serafim não havendo mais oradores de escrito a presidência encerra a sessão